Será que a gente está quebrando algumas traduções japonesas? Hiroshikunashimatsu, eu sou o Vinícius Sadau e hoje eu gostaria de contar um pouco sobre alguns valores do Projeto Sankyo que a gente começou, não tanto da história de como as coisas aconteceram mas de algumas ideias que baseiam, que formam a base da Sankyo Bom, essas ideias vieram de vivências minhas na comunidade japonesa participando de diversas associações e diversos grupos pontos fortes, pontos fracos que a gente vai se inspirando e vai tentando às vezes não seguir alguns exemplos seguir outros, principalmente muito estudo E uma dessas ideias é que tradicionalmente uma escola de Shamsen leva o sobrenome do Sensei que seria, no meu caso, ficaria Tamanaha Shamsen Kyoshitsu Isso pra mim tinha alguns problemas em usar essa parte tradicional uma que eu não me sentia à vontade de usar o meu nome seja de que forma for, né? É muito comum cursos levarem o nome do professor nesse meio tradicional japonês mas eu não me sentia à vontade pra mim não soava bem, não soa bem alguém falando assim ah, vou fazer um curso Vinícius Sadau pra mim, acho que era muito assim pro meu ego tudo bem que artista é emocêntrico mas era muito pra mim então eu preferi ir pra um caminho do naming que é ter um nome próprio, ter uma marca mas isso era muito pelo conceito muito mais pelo conceito também de que a escola não fosse baseado na minha imagem ou única e exclusivamente na minha pessoa eu queria que tivesse mais protagonistas outros professores, os próprios alunos sendo protagonistas e isso vem lá de uma outra concepção de que se eu quero ser bem-sucedido nisso eu preciso que outras pessoas também sejam bem-sucedidas ao meu lado eu não vou chegar lá sozinho é praticamente impossível eu não tenho nenhuma generalidade em nada então se eu quiser ser bem-sucedido em alguma coisa eu vou precisar que as pessoas ao meu redor também sejam bem-sucedidas e isso vem de um conceito que na verdade nem é da cultura japonesa mas que faz muito paralelo à cultura japonesa que é aquela frase de eu sou porque nós somos então eu só vou ser se nós fomos bem-sucedidos então acho que essa é a primeira ideia e o nome próprio daria essa abertura pra eu ter mais pessoas na linha de frente do projeto bom, e aí uma outra coisa que eu percebia muito que tinha pessoas que estavam procurando aula de chamissém mas elas não estavam encontrando e às vezes não estavam encontrando assim, eu fazia aula em um lugar na época eu era aluno e eu via que tinha pessoas procurando aula de chamissém por muitos anos e a pessoa morava a 500 metros de onde eu fazia aula então a comunicação não estava sendo bem-sucedida a divulgação não estava sendo bem-sucedida e um outro fator, antes disso inclusive é que nunca teve nenhum interesse em divulgar as artes tradicionais japonesas porque elas eram praticadas pela primeira geração e não tinha essa ideia de vamos divulgar para a sociedade brasileira era uma coisa dos japoneses das primeiras gerações e isso ficava dentro desse círculo social mas com o tempo, com o passar dos anos e já são mais de 100 anos de imigração japonesa essas primeiras gerações elas vão deixando de existir e o número de praticantes foi reduzindo muito vigorosamente nos últimos tempos e os que restaram que carregam os instrumentos tradicionais japoneses já tem muita idade de 70, 80 anos os nossos últimos mestres dos quais nós somos discípulos eles são pessoas que já tem muita idade então tinha esse fator e a divulgação para mim ela nunca era muito bem feita e eu tinha vários sinais e várias evidências disso o trabalho no YouTube mídias sociais eu vi que tinha que fazer algo para divulgar para além da comunidade japonesa porque muitas pessoas fora da comunidade japonesa tinham interesse mas elas não conseguiam acessar e quando conseguiam acessar elas não se sentiam à vontade dentro de uma associação ou uma associação japonesa ou algo assim por não serem descendentes hoje em dia isso está mudando gradativamente mas até um pouco de tempo atrás essas associações eram únicas e exclusivamente para descendentes isso poderia ser simpatizante mas não iria passar muito disso e ainda falando de associação japonesa que na verdade são lugares para carregar a cultura japonesa e eu participei de várias associações eu sempre tinha muita dificuldade porque existia muito um conflito de gerações a organização, diretoria, presidente como é formada uma associação japonesa era sempre encabeçado pelos mais velhos e a gente como jovem era basicamente a força de mão de obra para os eventos e coisas assim e aí sempre que eu tinha alguma ideia alguma coisa assim eu ouvia as pessoas tentando fazer algo de diferente tinha uma barreira burocrática muito grande eu mesmo quando comecei a dar aulas de Chame Sem entrei em associações que eram mais fáceis e óbvios a ser feito mas logo de cara eu já vi que tinha uma barreira muito grande de burocracia, a falta de visão inclusive no sentido de ver coisas diferentes como algo positivo mesmo a presidente falando comigo que a gente tem um problema de conta que tem que pagar o IPTU do prédio mas também não tinha, não se pensava nem um pouco fora da caixinha para tentar gerar um fluxo de caixa melhor tentar passar menos aperto e qualquer ideia diferente era sempre não tão bem vista assim então gerava muita burocracia uma visão não muito dinâmica e eventualmente um conflito de geração por conta disso então eu precisava de uma base e fora que esse modelo de associação ele já não vem sendo bem sucedido pelo menos das pessoas que eu converso e dos lugares que eu frequento sempre tinha muito essa discussão de que o jovem não tem mais interesse que tem contas a pagar quando não está em dívida então essas associações nos últimos tempos elas foram cada vez têm sofrido cada vez mais e quando se trata de capital de São Paulo você tem muitas associações em um espaço geográfico muito curto de uma certa forma pode gerar algum tipo de concorrência talvez mas o fato era que nos debates que eu tinha nos bastidores nas conversas que eu tinha era sempre de um declínio desse formato e eu queria buscar um formato diferente para pelo menos ter uma alternativa uma alternativa para isso então a alternativa que eu criei que a gente vem trabalhando em cima ela é pautada no empreendedorismo a gente tem um fundamento de empresa como uma coluna principal no sentido de ter um fluxo de caixa de ter um trabalho de comunicação de branding de marketing de ações de ter pessoas que vivem disso não simplesmente por hobby e a partir dessa estrutura que a gente vai sustentar uma comunidade dos alunos a relação comunitária ainda existe é um ponto positivo da cultura japonesa e é uma coisa que a gente tenta expressar para os alunos que muitas vezes não são descendentes essa ideia de comunidade mas essa comunidade ela precisa ter um pilar principal para sustentar tudo isso e geralmente das associações japonesas que eu frequentei esse pilar não existia basicamente então era tudo muito difícil tudo muito custoso tudo muito escasso então por isso que eu segui por um caminho ou pelo menos uma base por um fundamento do empreendedorismo como base para sustentar o que a gente quer preservar que é a tradição japonesa dos instrumentos bom, eu tenho o costume de não simplesmente tirar ideias do nada de uma cartola mágica isso tudo vem de estudos livros cursos online seja o que for conversas com muitas pessoas tirando ideias de outras pessoas então tudo que eu estou falando aqui não é nada de uma generalidade minha é muito pelo contrário eu só captei muitas ideias e juntei elas de alguma forma e a percepção mais forte que eu tenho é que os tempos mudaram e como os tempos mudaram a gente sofreu nos últimos 10 anos uma revolução comunicacional hoje todo mundo pode gerar um programa de televisão entre aspas com o aparelho que está no seu bolso que é o celular que eu estou gravando aqui antes isso lá 10 anos atrás 2010 isso era muito pouco imaginado então a gente sofreu uma revolução comunicacional a gente teve mudanças sociais mudanças de gerações e essas mudanças não dá para ficar não dá para ignorar elas a gente tem que mudar nos adaptar sem perder a essência sem perder o repertório que liga todas as gerações mas a gente precisa mudar a estrutura precisa mudar algumas coisas para sobreviver no século 21 e estar atualizado ter uma estrutura um pensamento condizente com a época que a gente vive e não uma organização baseada em preceitos da era made que eu acho que não faz sentido no contexto que a gente vive hoje e ainda mais no Brasil bom eu queria saber se vocês concordam ou não se vocês gostam dessa visão ou não fiquem à vontade para a gente conversar aqui nos comentários até uma próxima Sanky Sanky